Rapaziada, temos uma novidade. Olha aqui, Lucas, 97 de overall. É isso mesmo, saímos de 92 e fomos para 97. Eu finalmente modifiquei lá as nossas habilidades, montei outra build e chegamos simplesmente a 97 de classificação geral. Absurdo, monstro, só que tem um porém. Eu não testei ele em campo ainda pra saber como é que vai ser, se vai modificar muito o estilo dele de jogo, lembrando que foi uma build especificamente pra atacante, tá? A centroavante mesmo, camisa 9, apesar de a gente usar a camisa 10. Eu não sei como é que vai ser, vamos testar. E eu até pensei, mano, futuramente, se a gente quiser mudar de posição, jogar na esquerda ou até no meio do campo ofensivo, dá pra gente tentar montar outras builds, né? E aplicar aqui no jogo pra ver o que rola. Mas vamos testar o homem como um atacante, de fato, com 97 de overall. E agora, Mbappé? Agora o pai é o cara com o overall mais alto do elenco. Respeita, tá? Já deixa o like. Sobre o vídeo passado, teve gente aí que não curtiu muito o fato de eu ter mudado, porque falou que os chutes de fora da área não ficaram tão legais, mas vamos testando mais. Vamos jogar mais, vamos fazer mais episódios dessa forma pra gente ter uma noção melhor, tá? E aí depois, no futuro, depois de alguns vídeos, a gente pensa. Voltamos como estava antes ou vamos continuar aí com os sliders ativados, beleza? Já deixa o like, se inscreva no canal e vamos embora pra mais um episódio com um homem de 97 overall. Que isso, mano? Monstro demais. E olhando o calendário, hoje a gente tem Champions, tá? Vamos jogar contra o Sporting, o primeiro jogo já, Champions League contra o Sporting. Já vamos testar o homem aqui, de cara, e vamos ver como que vai ser o negócio. Ó, o time tá até um pouco cansado, o time do Sporting tá aí. Sulemana. Sulemana na esquerda, tem um Cabral na direita, Abreu Fernandes, Juste lá no meio campo, no meio campo não, no meio da zaga. Pedro Porro na direita. Um time até que interessante. Hora da verdade, amigos. Vamos lá, família. Começou a partida. Bola pra gente. Estamos testando aqui o jogador ainda, mano. Aparentemente a gente tá livre, leve e solto, como sempre. E ó, olha, vamos chegar pro meio e botando na frente a zaga cortou ali o volante, né? Volante trabalhando FIFA. Coisa rara de ver. Sporting, olha o Sporting atacando. Saiu bem. Nossa, mano, virou mal o jogo. Boa enfiada de bola do Leão. Lá vai ele. Lá vai ele. Vai fazer, vai bater, vai fazer. Gol! Pra trocar mais um na Champions. Boa enfiada do Rafael Leão. Vai com tudo. E aí, mano? Não erra. Tira do goleiro. O camisa A10 faz. O artilheiro do PSG. Ai, que perigo. O Marquinho salvou. Tô até aqui ajudando. Ganhei. Caramba, mano. Deu um pulo alto ali. Ganhamos na cabeça. Ih, eles tão jogando naquele sistema, ó. Ah, mas demorou demais agora o Leão, mano. Já apareceu aqui pra pegar. Pedalando, escapando. Lá vai o Brabo. Consegue ganhar na velocidade de novo. Lá vai ele. Puxa pra esquerda. Vai soltar o pé pra fora. Opa. Já fomos pra briga. Quase ficamos com a bola. Rapaziada, depois que eu botei os sliders, eu senti uma diferença. Principalmente pros volantes. Notem que o De Jong e o Tio Ameni estão muito mais presentes no jogo. Seja na parte defensiva ou inofensiva. Interessante demais isso. Ó o Tio Ameni ali no meio. Tem a chance. Lá vai o Tio Ameni. Demorou. Salva o goleiro. O Sporting tá sendo pressionado. Agora o Sporting dá uma pressãozinha. Temos um jogo. Lá vem o Sporting tentando alguma coisa. Boa, Marquinhos. Foi caçar. Van Dijk. Van Dijk. Boa, boa. A gente dá uma giradinha aqui. Primeiro tempo se foi. PSG melhor, né? PSG muito melhor. Ó o tapinha pro Leão. Será que o Leão ganha? Não deu. O Pedro Polo tava bem na marcação. Ó o goleirão. Querendo entregar. Vai, 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 Leão. O goleiro chuta. Saiu bem, pô. Surpreendentemente saiu bem o goleiro. Não sei que ia errar. Eu espero um jogo bom tentado. Com bons lances dos dois lados. Vale a pena conferir. Lá vem PSG. Boa bola. Vamos tentar o chute. Bateu bem. Bateu bem. Ó o Sporting vai chegar no empate, hein? Cruzamento atrás. A batida. Empate dos caras. Boa jogada deles, velho. Essa bola na área não pode ficar pingando assim. O Sporting empate e tá vivasso, né? Olha o cruzamento, como ele domina. Bateu bem, bateu bem. Um a um, tudo igual. Zebagio dentro do lugar do Ascensio. A gente vai procurar o jogo aqui. Oxe, Matheus não deixou driblar não. Foi esperto. Boa recuperada. Tem muita marcação do Sporting. A gente vai tentando achar um espacinho aqui. Sai ali na força. Toca no Leão. Leão demora. Tenta um passe no De Jong. Deu ruim. Olha que perigo. Giovani, não. Boa. Saiu bem. Tô sozinho aqui, né? Esse é o problema. O time vai tentando um espacinho. Lancei mal, lancei mal. Essa build que eu fiz pra ficar com o overall alto, mano. Eu perdi todos os meus pontos em passe, né? Então, eu não tenho aquela habilidade de fazer aquele passe poderoso. Fez o fake shot. O chute. Defesaça do goleiro. Escantei. Vem o cruzamento. A gente vai brigar. Tira o goleiro. Segura firme, na verdade. Saiu o Leão. Entrou quem? Entrou. Quem? A Zon? É isso? Ou estou maluco? Eu sei que eu fui pra lateral agora. PSG. Tio Amenia Mbappé. Não, tô com mal. Tô com mal. Três jogadores em cima do cara. Ele conseguiu fazer o passe. Mano, o medo de tomar esse gol no final agora. Olha que chegada do Sporting. Lá vai. Na trave. Meu Deus do céu. Meu pai amado. O Sporting teve uma chance de ouro no final. Acertou a trave. Rapaziada. Jogo pegado, hein? Olha, eu tô curtindo muito como tá. Tá muito mais difícil. Tá mais legal. Os dois times criam. Não fica aquela loucura de 7x5 que teve aquele jogo contra o Chelsea. Gol o tempo todo. Chutes impossíveis. Tô achando divertido, tá? Tá mais difícil. Tá legal, gente. Tá legal. Não sei se vocês estão gostando também. Vão comentando aí. Que depois de um tempo a gente vê se a gente continua ou não. Mas eu tô curtindo. Ó, e a gente aqui, ó. Jogador do mês de novo, né? Excelente. Vou botar aqui o que importa é o time. Se é humildão, né? Mas, excelente notícia. A gente vai ficar preparado aí pro jogo de volta já, ó. A gente vai ter um jogo em casa pelo Campeonato Francês. Mas lembrando a todos, a gente já foi campeão, tá? Então assim, só tirar o pé. Talvez eu jogue só metade. Porque os jogadores estão um pouquinho cansados. Vai nem muita coisa. Mas talvez jogar aqui só até o intervalo. Vamos ver como é que vai estar o jogo. E eu vou pensar no intervalo se eu saio ou jogo o jogo inteiro. A gente tem que cuidar pro jogo de volta aí. Contra o Sporting, que vai ser difícil. Bola rolando. Os caras já tentaram o lançamento de início. Bora. Conseguimos escapar do primeiro. Lá vai ele. Tapinha por cima. Foi muito forte. Boa chegada. Boa chegada de novo. Leão não foi pra dentro da área. A gente vai sozinho. Tem mais uma chance. Vai fazer. Bateu por baixo. Pegou o goleiro. Pegou não. Foi pra fora, mano. Caramba, velho. Uma pressão pra cima do Ajácio. O Ajácio. Agora eles vão chegando bem, ó. Eles vão chegando bem. Marquinhos tá fechando. Boa, Marquinhos. Boa, não deixa. Isso. Marquinhos recuperou. Tocou bem. A gente vai tentar aqui, ó. Conseguimos escapar. Ninguém tá me acompanhando. A gente vai levando. Agora tem a chance. Traz pro meio. Bateu. Gol. O artilheiro sempre faz. Não tem jeito. O homem marca, mano. Terceira tentativa pra sair o gol. Bom corte do Van Dijk. O Ajácio vai chegando de novo. Marquinhos não deixa. Isso. E agora, gente? Pedaladinha. Conseguimos escapar bem. Volta na frente. Arruma o corpo. Gol. 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 É mais um dele. A gente vai amassando o Ajácio. O Ajácio. Não sei mesmo. Mas o PSG tá on demais. Arrancada linda, mano. A gente escapou bem da marcação. E aí, chuta forte pra fazer o gol. E eles vão vindo pra cima de novo. Olha como eles adiantam a marcação. E, cara, se a gente rouba a bola... Ó. Bora, bora, bora. Já domina bem. Chou, a Meni, De Jong. Vai tabelando o time. Linda devolução. Lá vem ele. Lá vem ele pra fazer mais um. Gol. É hat-trick. Que isso. Que amasso. Tem até dancinha. Hat-trick do camisa 10. Tabelinha ali linda, né? O time sai tocando bem demais. Sai na frente. E aí bate de novo firme. Sai jogado errado de novo. A gente pedala. Tentou escapar de dois. Não deu. Se deixar, vai marcar mais um ainda. Não vai dar tempo. Vai acabar o primeiro tempo. Eu vou pedir substituição, mano. Mas que amasso no primeiro tempo. Bora, 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 bora. Bora. Deu um elástico. Escapou. Traz pra dentro. Vai procurando espaço. Vai levando. Vai levando. Vai levando. Sai da frente. Bateu. Pegou o goleiro. Que isso, mano. O ascenso me atrapalhou um pouquinho. Mas valeu a pena. Vai. Valeu. Jogada linda. Três gols no primeiro tempo, mano. Bom demais. Eu vou pedir substituição e a gente vai simular o restante da partida. Acabou 5x1 o jogo, tá? Depois que a gente saiu. O Mbappé entrou no nosso lugar. Marquinhos e Ascenso fizeram aí os restantes dos gols. E o Espada Nuda marcou o gol deles. Amassamos. Amassamos, né? Jogou muito bem o PSG. Agora a gente tem que ficar ligado que vai ser um jogo contra o Sporting na casa do Sporting. O primeiro jogo já foi complicado. Lembrando a todos que a gente é um artilheiro isolado com 22 gols, tá? Em nove partidas. E o Lautaro Martínez sai em segundo com 10 gols. Tá bem demais. O Haaland tá bem demais. O Adam tá bem demais. E até o Gabriel Jesus, né? Marcando bastante gols dos jogadores. Porém, existe um Lucas aí que tem 22 gols. Monstro. Demais, né, mano? E, cara, o jogo contra o Sporting agora vai ser pegado, hein, gente? Eu vou até aumentar um pouquinho o tempo. Ó, vamos ver as outras partidas. O City ganhou da Fiorentina de 1x0. Juventus e Manchester já acabou, tá? E o Manchester eliminou a Juventus 4x3 no agregado. E a Inter eliminou o Bayern de Munique 4x1 no agregado. E agora Sporting e PSG vão decidir. E City e Fiorentina também. Vamos fazer o seguinte. Vamos botar agora, mano, 5 minutinhos. E vamos pro jogo. E a bola tá rolando pra um jogo... Opa, 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 opa. Já chegamos roubando, hein? Passaram meio que errado ali. A gente já rouba. Já escapa do primeiro. Tamo com fome de gol. Já soltei no meio. Agora errado, né, mano? Boa, senso. PSG vem pra cima. Leão, protege. Tocou mal, a gente consegue salvar. Já toca no Leão. Deixou passar a bola, não. Olha que bobeira. Ajeitou, bateu. Pra fora. Tentou colocado, passou perto de chance, Caio. Pra fora. Perdemos um gol incrível. Domínio já foi ruim, né? Pegou mal na bola. Caramba, eles tão pass... Tá nervoso o time do Sporting, hein? Tá dando uns passos na fogueira o tempo todo. Boa, Tio Ameni. Ascensio já toca na gente. A gente tenta aqui fazer uma gracinha. Já solta de lado o Tio Ameni. O PSG dá uma pressão forte. Tocou mal o Leão. Deu uma bomba pra cima de mim ali. Elástico. Não deu no Pedro Porro. Pedro Porro foi bem. Pressão. Vai, PSG. Vai, vai. Isso. Tá valendo a pena. Vamos lá. Vamos buscar o chute. Colocadinho pra fora. Ó, já roubamos de novo. Que isso, mano. O PSG não deixa o Sporting jogar. Boa girada. Toca bem no Leão. Leão, que bolão. Bateu salva o goleiro. Jogadaça do time. Já cheguei roubando, não. Ivan girou bem. Cara, a gente tá trabalhando muito bem aqui. Sai jogando bem também os caras, mano. Giovani. Van Dijk fechando em cima dele. Foi driblado. Boa, Van Dijk. Mas jogo decisivo. Eu tô me matando, mano. Tô vindo aqui atrás buscar a bola. Boa finta. Limpou bem. Já toca no Asensio. Asensio se manda. Leão. Segurou. Tocou no Lucas. Bateu. Que defesa do goleiro. Impressionante. É o Merete. Merê. O goleiro deles, cara. No draft ele me incomoda. Aqui também, hein. Que isso. Vamos lá. Escanteio. Mal cobrado. Vai voltar pra eles. Pra gente, quer dizer. Vamos lá, pro fundo da linha. Aqui no meio. O Rudiger. Nossa senhora. Vai lá pra Zaga. Vai. Que chute horroroso. E segue o PSG jogando muita bola. Não deixando o Sporting respirar, mano. É basicamente isso. Girar. Boa. De novo a tabelinha. De novo a jogada. Asensio bateu. O salva o Merê. Impressionante. Cara, o Asensio tá fazendo isso muito bem. Ele invade lá por aquele lado. Ele puxa a marcação toda, velho. Olha o cruzamento lá atrás. Cobrou mal. O PSG já recupera. Vem na tabelinha. Leão. Leão. Se manda, Leão. Soltou o pé pra fora. Impressionante. Impressionante. Vai massacrando o Sporting. Mas a gente não tá tendo sorte na finalização. E quando a bola vai no gol, o goleiro salva. E olha, eles tão... Mano, eles tão errando tudo. A gente tá marcando bem. Linda a finta. Linda a bola. Leão tem uma chance. O chute. Gol. Rafael Leão faz um golaço. A gente quebrou a marcação deles com o drible. Tocamos. A jogada foi rápida. E aí o Leão finalizou sem chance dessa vez pro goleirão. Olha lá. O De Jong ajeitou. Ele soltou de esquerda mesmo, mano. De novo a gente recupera. Impressionante. Giradinha. Do Anthony. Opa. Deu uma ciscadinha ali. Dribou. O chute. Tem que me acostumar com esse chute que tá diferente, gente. Essa é a parada, né? O Sporting vai tentando agora. Tem muita gente na marcação. Tá rodeado. Achou uma solução boa. Aí, Van Dijk. E agora? Pô. Que linda jogada, mano. Os capitão. Tentei mais uma finta. Não deu. Tava sozinho também. Que bolão. Cuidado que esse cara é perigoso. Olha o Sporting. Donnarumma. Primeira vez que eles conseguiram chegar, mano. Escanteio. Tirou. Já domina bem. Aquela arrancada. Será que a gente consegue? Não deu. O juiz acabou o primeiro tempo, mano. Tamo jogando bem. Tamo ganhando. Mas é aquele placar perigoso, né? Então a gente tem que fazer mais um golzinho pra ficar tranquilo. Boa. Linda. O Justi foi bem, hein? Já tinha dado o balãozinho e ele recuperou essa bola, pô. Hum, que bola perigosa. Ivan. Bota na frente. Bateu mal. Mbappé entrou, hein? Já soltei a bola pra ele. Ele toca no meio. De Jong. Boa jogada. Tentei o tapa lá na ponta. Não deu. De novo vem o Sport. Dá habilidade. Ivan. Hum, Donnarumma. Impressionante. Defesaça, Donnarumma. Jogada curta. Tocou. Chutou. Boa, Donnarumma. Bora, 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 bora. Bolão do Mbappé. Se manda ele. Lá vai ele. Bateu. Gol. Gol. Lindo passe do Mbappé. Ainda estava sem marcação. Dá um fake shot antes. Solta o pé forte. O artilheiro da Champions marca mais uma vez. 23 gols na Champions League. Números incríveis. E agora ficou um pouco mais tranquilo, né, gente? Mas a gente tem que lembrar que eles tiveram chances incríveis de fazer. Se não fosse o Donnarumma, mano, a gente teria tomado um gol com certeza. Então, olha eles vindo aí de novo. Agora eles vão abrir mais espaço para a gente aqui atrás também. Tem que aproveitar. Isso também. Ó. Consegue escapar deixando o Mbappé. A jogada deu certo. Impressionante. Se manda, se manda. Bateu. É mais um. É mais um. É mais um. Gol. É isso. Continuamos fatal na cara do gol. Chega muito bem. O ataque ali com o Mbappé, Leão e Lucas é fortíssimo, né, gente? E aí, ó. Toma lá, goleirão. Pega lá no fundo da rede. O Mbappé já solta no Lucas de novo. Vai levando. Esperou o Mbappé passar. Bolão. O Mbappé dividiu com o goleiro. Boa bola. Boa enfiada. Deu uma pedaladinha. Sai do marcador. Lá vem. Escapei mal. Escapei mal. Toca no Mbappé. Ele domina. Ele chuta. Não chuta. A bola está viva. Bateu. O que que deu, gente? Mano, o que que deu? Será que foi impedimento? Ah, foi impedimento, eu acho. Não faço ideia do que que deu, velho. Ou foi falta? Ih, saiu mal demais o goleirão. Chute. Salvou. Vamos tentar aqui a cabeçada. Cabeça pra trás. Tio Ameni. Gol. Pra liquidar de vez. Ah, mas não tem jeito. Nosso time é muito mais forte que o Sport. Eles foram bem demais no primeiro jogo, mas agora não conseguiram segurar. A gente consegue gostar da bola. E o Tio Ameni, lá no meio da área, faz o gol. Ih, rapaz. O Sport vai pra cima. Matheus. Arrancada linda. Cruzou. Donnarumma. Bola na frente. Tio Ameni se manda. Já bota o Lucas na cara do gol. Lá vai ele. Lá vai ele. Pra fazer mais um. Gol. 5 a 0. Head trick do homem. O homem de 97. Classificação geral boa. Linda jogar no Tio Ameni, né? E agora o Sport tá todo perdido. Os caras tentam ainda. Que bolão. Marquinhos ficou pra trás. Pra fora. Impressionante. Lá vem a gente. Vai acabando. A gente vai carregando. Acabou-se. Acabou-se tudo. O PSG continua na Champions. Uma vitória gigante. 5 a 0. Contra o Sport na casa deles. E o homem brilha de novo. Bom, rapaziada. E no caso ali do City Fiorentina. O City também passou de fase. Então vamos ver quem vai ser o próximo time que a gente vai pegar na Liga dos Campeões. Que vai ficando quente, né? Chegando nas rodadas finais. Olha só. Vamos pegar o Manchester United. Então PSG United, City e Inter. Pode acontecer uma final entre City e United. Já pensou? Mas a gente não quer que isso aconteça não. A gente quer passar pra final. E aí City ou Inter. O que vier a gente vai tentar vencer. Vamos terminar por aqui. Rapaziada. Comenta aí o que vocês estão achando da gameplay. Como que tá. Beleza? E também a respeito do nosso overall 97. Brabíssimo. Tamo junto. E até o próximo vídeo.